A Justiça de Santos ganhou força. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Yamamura, concedeu um parecer contrário ao agravo de instrumento concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à Prefeitura de Santos e caçou a liminar concedida pelo juiz da primeira vara, José Vitor Teixeira de Freitas, a ação popular movida pelo advogado Nobel Soares, suspendendo o contrato de gestão celebrado entre a administração e o Instituto Social Hospitalar Alemão Oswaldo Cruz, para gerenciamento do Hospital dos Estivadores. A ação popular continua tramitando no município e o parecer da Procuradoria, que é um órgão autônomo, será julgado por desembagadores da Terceira Câmara de Direito Público de São Paulo, que decidirão se o Instituto deixa ou não a gerência da unidade hospitalar. Não há prazo para o julgamento.